E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu não tô de boa, galera, sério, não tô de boa, porque acabou de acontecer uma coisa muito chata aqui em casa, mano. Cês lembram que eu tô tentando vender a minha CB1000, essa motoca aqui. Motoca aí que chegou no canal em edição comemorativa a 12 milhões de inscritos e eu tô tentando vender ela, sabe? E quando foi agora há pouco, aconteceu uma coisa muito chata. Eu recebi um cara aqui em casa em que ele queria ver a moto, né? Veio ele e a namorada dele aqui e eles queriam comprar a minha CB1000. Só que, mano, num momento que ele veio pra negociar a moto, não deu muito certo, porque o cara queria me dar um valor que minha moto não valia, ele queria dar um valor muito abaixo do que valia minha moto. Pra vocês terem uma ideia, minha moto vale 57 mil reais, 56 pra ser mais exato. E o cara me ofereceu 45 mil nela. Eu pensei, falei, mano, 45 mil não dá pra me vender nesse preço, porque a moto vale mais, a moto vale 13 mil reais a mais do que ele tá me oferecendo. A gente negociou, a gente conversou e eles foram embora, os dois. E quando foi, uns 20 minutos atrás, eu recebi um interfone e eu olhei na câmera quem que era o cara que tinha vindo aqui pra ver a moto. Ele mesmo, ele voltou aqui, só que ele voltou sozinho, ele não voltou com a namorada. E, mano, o que ele fez aí, foi muito chato, foi muito chato, eu pedi pra que gravassem, porque eu já imaginei que poderia ser confusão, até porque ele já veio sozinho e logo em seguida, depois que ele foi embora de ver a moto. Na hora que nós vimos, Eduardo, que era ele, nós falamos, mano, o que esse cara tá querendo fazer aqui, velho? O que ele tá querendo de volta aqui, velho? O que ele tá querendo aqui, tá ligado? E eu vou mostrar pra galera aí o que aconteceu, porque, mano, realmente foi muito chato o que rolou aqui. Eu tô tentando vender a moto, já faz um tempo aí que eu tô tentando vender ela, pensei em trocar em outra moto, porém, eu acho que eu vou vender mesmo, porque eu tô precisando do dinheiro pra mim pegar e pagar algumas contas minhas. E eu vou soltar aqui o trecho, porque a gente gravou do que que rolou, pra vocês entenderem o meu lado. Porque é complicado eu só falar e não mostrar o que que aconteceu. Já faz um tempo que eu não faço mais vídeo andando de moto, falando o que aconteceu na minha vida. Eu vou procurar gravar tudo. Não importa se algumas pessoas, tipo ele, que veio aqui ver a moto, vão gostar ou não. E sim, vocês. E eu sei que vocês gostam de ver a verdade. Então eu vou soltar essa parte da hora que ele veio aqui, porque eu fiquei muito chateado, eu fiquei bravo na hora, mas eu soube manter a calma, então vocês sabem, né, que o pai é brabo, a gente manteu a calma. Então, observa aí o que que rolou. Antes, galera, dá uma passadinha no meu site, que tá aqui, ó, meu primeiro link da descrição desse vídeo. Garante aí um boné do canal ou uma camiseta, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Então, já vou deixar aqui o meu site, loja021.com.br no primeiro link da descrição, hein. Bom, vamos voltar pro momento aí, que o cara veio aqui. Mano, vocês vão ver aí o que que aconteceu, velho. Foi muito chato. Então vamos lá, vamos lá. Galera, infelizmente, aconteceu aqui um imprevisto. Vocês lembram que eu recebi uma pessoa aqui em casa pra pegar e comprar a minha CB1000, né? E o cara que veio aqui, mano, não deu bom negócio. Ele queria, tipo, jogar um preço muito baixo na moto. Não parecia ser um bom comprador, tá ligado? E agora, nesse momento, ele tá aqui na frente. Eu vi pela câmera que ele tá aqui na frente, o mesmo cara que veio ver a moto. Então, meu câmera vai filmar aqui escondido, porque eu quero ver o que que ele quer, sabe? Eu quero ver o que que ele quer. Porque ele já viu a moto, eu já falei o preço, eu até liguei a moto, o cara subiu em cima da moto junto com a namorada dele. Então, não tem mais o que ele vê na moto, mano. Eu quero ver o que que ele quer, por isso que eu tô gravando. Bom, se esconde aí, vamos ver, né, mano? Vamos ver. Não sei. Não faço ideia, mano. Não faço ideia. Falei, meu querido. Oi, e aí, mãe? E aí, decidiu comprar a moto? Eu deixei a mulher em casa e vim negociar melhor, né? Então, se quiser mandar a proposta, pode mandar, velho. Porque você já viu a moto e tal. Então, mas vamos... Deixa eu ver a moto de novo aí e tal, a gente conversar melhor. Então, mas você já viu, velho. A moto é zero, tá ali ainda, no mesmo lugar. É estranho, porque você saiu daqui e já volta, assim. É, então, mas porque daí eu resolvi deixar a mulher em casa e fica melhor pra gente conversar só nós dois, né, cara? É, não. Dá uma olhada na moto. Tranquilo, tranquilo, mas... Você já viu a moto, né, velho? A gente sabe, se quiser mandar uma proposta, pode mandar. Quer olhar de novo? Deixa eu olhar, não tem problema. Vou ler de novo, então. Vou ler de novo. Aí, você tá aí, velho. Aquele preço é o mesmo, entendeu? Não dá pra mudar nada. Não dá pra... Quanto mesmo você tinha falado pra mim? Não dá pra mudar. Cara, 55 mil dá pra me vender. 55 mil, mais que isso, não dá. Menos que isso, não dá, na verdade, né? Menos. Não dá. Mas você não falou que precisava pagar a conta? Eu tô com dinheiro, vou lá e saco agora pra você. 55 mil é tua, velho. Eu transfiro lá pra você. 55 mil é tua, 55 mil é tua, velho. Sem crise, isso é tua, eu expressei. Tá aí a motoca, ó. Não tem nem o que olhar, mas... A zera, motoca filé, velho. Ó, porque... Minha mina gostou da moto, né? Aí eu vou te dar a 46 mil e a CG 150. Cara, não dá. Não tô aceitando nada em troca, sabe? Eu quero dinheiro mesmo. 55 mil, mano. É o mínimo que dá pra mim fazer. É o mínimo. Menos que isso não dá. Vou te falar, essa é a primeira moto que eu tô vendo e foi a pior coisa que eu vim aqui, cara. Isso é muito abusado, velho. Abusado por quê, velho? Abusado. Você acha que eu não vi minha mina madeirando pra você aqui na hora que ela viu a moto, você trocando ideia com ela... Mas que ideia que eu troquei com ela? A única coisa que eu falei aqui, direcionado a ela, foi pra falar da moto, porque eu achei que vocês estavam comprando junto, velho. Oxi. A gente tava junto, mas bem que você deu um beijinho no roteiro. Mas ela que veio, ela que veio me se despedir por educação. Mas você aceitou, né? Oxi, eu vou falar não, vou falar assim, ó. Entendeu? Namorado é tu, velho. Tá vendo? Você é um folgado, meu amigo. Oxi, ó. Fala o seguinte, vai então, filho. Mano, pega essa moto e feio no seu... Oxi, aí. É por isso que não é. Então vai lá, velho. Vai lá, vai sair daqui. Não quer comprar, entendeu? Não compra. É um folgado, caralho. Entendeu? Não quer comprar, não compra, entendeu? Ah, caramba. Tô falando, mano. Tô falando. Aí, rapaziada. Vocês tá vendo? O cara me pegou, mano. O cara é louco. Esse cara é doido, mano. Doido. Esse é doido. O cara não vim querer 46 mil. Agora ele manda 46 mil. Ainda vem falar que eu tava conversando com a menina. Mano, que momento? Que momento que eu tava conversando com essa menina? Olha, procura o vídeo aí. Olha no vídeo. Acha algum momento que eu tava conversando com a namorada dele. Mano, ao máximo que eu falei aqui foi da moto, velho. Se ela tava puxando assunto, o cara tá com si um problema. É dele, entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso, mano. Eu nem namoro. Eu sou solteiro. E outra, mulher pra mim que namora é igual homem, mano. Eu jamais, tá ligado? Ia fazer alguma coisa. Agora, se ele tá desconfiado da mulher dele, aí é problema dos dois, né, galera? Problema dos dois. O cara não quer comprar a moto e vai querer ficar caçando picuinha? Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Mano, a parte mais zoada de vender moto, vender carro, é isso, sabe? Muitas vezes acaba vindo pessoa assim, quer mais desprezar as suas coisas, colocar as suas coisas pra baixo, do que comprar, do que fazer a própria coisa, sabe? Mano, você viu, o cara acabou de voltar, tá ligado? E sabe o que ele fez? O que? Ele ofereceu 46 mil. Falei, ah, beleza, né? Vindo dele que tá chorando, ok, né, mano? Mas o cara começou a falar que eu tava dando em cima da namorada dele. Ah, tá de cima. Agora te pergunto, você filmou? Você filmou pra mim aquela hora? Ah. Você viu o dando em cima da namorada dele? Não, ela que tava meio que dando umas bolas fora lá, sei lá. Nem dando em cima de mim ela tava, nem dando em cima de mim ela tava. Acho que ele ficou bravo e tava vendo ciúme onde não existe. Não, na hora que eu vi que era ele, mano, voltando aqui, eu falei, mano, tem confusão. Meu Deus do céu. Tem coisa errada, Eduardo. Ela gostou muito da moto, velho. Ela gostou, ela gostou, tá ligado? Ele tá com ciúme de você. Ela gostou. E se ele trouxe ela junto, ué, se ele trouxe ela junto é porque ele queria que ela visse, não é? Agora vai ficar bravo porque a menina gostou da moto. Vai ficar bravo que ela ganha essa confusão. Aí é pronto, hein, mano. Sabe o que ele falou? Enfia a moto no... É, mano, mandou enfiar a moto lá naquele lugar, mano. Cara, sem noção, velho. Mano, sem noção total, galera, sem noção total. Mano, não tem nem o que falar na minha moto aqui, mano. Ó, pra vocês verem aqui, ó. 372 quilômetros rodados. Mano, ó, tá até com o pisca alerta, tá ligado? Tá ligado? Coisa de moto zero essa aí, né, mano? Aí, ó. Bagulho louco, mano. E eu vou te falar, mano, eu arrumo cada uma de... Eu falo, mano, não dá certo, mano, não dá certo. A melhor coisa que eu faço mesmo é fazer igual eu fiz com as outras motos. Ir na loja, vender na loja mais barato. Ou então trocar em alguma coisa. Porque, mano, vendendo dinheiro é triste, velho. Chega cada uma, mano. Cada pessoa, tipo assim, querendo passar por cima de você. Que é complicado, mano. É complicado, galera. Deixa pra mim aí nos comentários se vocês já tiveram experiências ruins desse jeito. Tentando vender um carro, tentando vender uma moto, tentando vender uma bicicleta, um micro-ondas. Deixa aí pra mim, porque eu quero entender um pouco se vocês também já passaram por isso. Porque, mano, eu achei muito chato. Vocês já tentou vender alguma coisa e fizeram isso? Já, velho. Já? Existe muita pessoa, tipo, muito comprador sem noção, chato, velho. Não é, mano. Dá até raiva, sem mancar. Cara escroto, mano. Cara escroto, cara loucura. Bom, vou fazer o seguinte, mano. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Vamos tentando vender a moto, afinal, ela tá aqui no LX. Tá aqui anunciada, tá ligado? E vamos ver, mano, se a gente consegue vender ela, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue vender ela aí, ó. CB1 Zona. Filé do boi. 372km rodado, mano. É a mais nova de Londrina, velho. Seguir vender a São Paulo, vai comprar ela pra mim. É a mais nova de Londrina essa aqui. Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Tá aparecendo aqui em cima. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima vez. É nóis. Valeu. E fui. Fui. Tchau. Tchau.